Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Hoje eu tô querendo contar pra vocês um pouquinho a respeito dos pontos fortes, fracos, como envelheceram os Arcontes. Por quê? Porque agora estamos com a Raiden, a Arconte do meio, se vocês param pra pensar. Por quê? Nós estamos sim com Arcontes. E a Raiden foi a terceira a ser lançada, então ela não tá nem muito velha nem muito nova. Que nem os que estão aqui na equipezinha. Vamos discutir isso hoje? Quem tá falando no HMSKMBS é o criador que vocês já sabem. Fala de builds, dicas, coisas não oficiais do seu Genshin Impact. E dica que se você está vendo esse vídeo próximo da data que foi lançado, dia 12, eu vou estar na BGS. Eu vou confundir nos meses, então é mais fácil eu falar que é dia 12 do 10, eu vou estar na BGS. É só procurar o de look maluco. Curta essas coisas e se inscreva no canal, pra não perder, porque vai que de vez em quando eu divulgo aqui quais eventos eu vou brotar. Se puder ir no Instagram, é mais fácil de eu me comunicar. Eu vou deixar ele sempre aqui embaixo na descrição. E se puder ajudar, manter o canal de pé, vire membro. Se não puder, faz aquilo que eu falei. Dá uma olhadinha aí na descrição, em comentário, que lá tem umas coisas bacanas pra vocês. Mas agora, vambora, meter o pau em cima dos Arcontes. Aos fãs do Venti. Eu vou ter que meter o pau nele por um motivo bem grande. Ele é o primeiro Arconte, a gente sabe que ele é o mais cansado, tá bom? Logo de cara que eu tenho pra dizer, o Venti é feito pra ser o Arconte do controle de grupo. Só que, tem um probleminha. Chegou Inazuma. Antes de Inazuma, ele era o rei do abismo. Piso 12, diziam que ele era o terror. Eu estava jogando naquela época, mas eu não tinha opado o Venti naquela época. Então eu não sei bem como é que era o Venti no piso 12. Mas, pelo que falam, ele era o bicho. Chegou Inazuma. Mano do céu. Desde então, o Venti entra em pouquíssimos pisos 12 do abismo. Mas, pelo menos, piso 11, ele ainda é muito, muito bom. Sim, pra piso 11, ele ainda é muito bom. Só que, por esse meio ruim no piso 12, digamos que ele é o Arconte menos usado dos 5 que nós temos hoje. Depois, até disso, teve alguns bafafai de que eles pegaram os Spectres, que são os bichos mais chatos e comuns no abismo. E simplesmente reduziram a resistência deles ao puxão do Venti. Alguns outros inimigos também reduziram. Só que, mesmo assim, o Venti ainda está sofrendo um pouco nessa questão do controle, do puxão. Ainda dá pra vir considerar que ele tem uma passiva meio inútil. Que é uma passiva inútil isso aqui. Dá ainda pra ouvir e falar pra vocês que as constelações do Venti não é lá essas coisas. Em especial hoje que nós temos a Farozan. Sério, agora que tem Farozan, as constelações do Venti ficam uma piadinha. Pelo menos teve a arma dele, de que lançou. Que é uma arma boa. Dá energia, acho que dá proficiência pra equipe também. Então é uma arminha de que é bem interessante. Que foi um buffzinho pra ele também, né? Só que desde então, é que nem falei, ele sofre. Porque os bichos, eles estão muito resistentes ao controle de grupo que ele tem. E eu não posso falar muito menos do Zhongli. Por quê? O escudo dele continua sendo fantástico. O escudo dele continua sendo o melhor do jogo. Só que vieram duas coisinhas que são, abre aspas, um probleminha pro Zhongli. Um é um probleminha que não é tão grande assim. E o outro é um problemão. Quais são? O sangramento e as armaduras. Tá. O que o sangramento faz mesmo? Ele tira a vida de todos os membros da equipe. E o membro que tá em campo, ele pode morrer por causa do sangramento. E esse negócio passa por cima do seu escudo. Ah, então nesse caso... É, tome cuidado. Porque tem câmeras que o Zhongli não presta. E as armaduras, digamos que o problema delas é de que elas batem em qualquer tipo de escudo. E elas ativam efeitos que às vezes são muito chatos. Dá pra dizer que o Zhongli só não tá tão cansado quanto o Venti. Por causa daquele rework maluco que ele teve. Que deixou o escudo dele genericamente forte. E com o buffzinho, barra nerf, nos inimigos. Porque que nem o Venti e as constelações do Zhongli, na minha opinião, não são muito boas. Senão ajudam muito ele. Sim, as constelações do Zhongli não ajudam. E a arma do Zhongli é uma piada também. Mas um padrão que vocês vão notar é que geralmente o set de artefatos do Arconte é bom. Porque o do Venti é o Sombra Verde, que é bom. O do Zhongli é a Millilith Firmes, que é bom. O da Raiden é bom. O da Furina é bom. O da Nahida é bom. Então o da Mavilka deve ser bom também. A Raiden... Eu já vou até que vim comentar uma coisinha. Tanto a Raiden, quanto a Nahida, quanto a Furina, possuem algumas características similares. Quais são elas? São Arcontes, que já são melhores para dano. São Arcontes que as três primeiras constelações são fantásticas. E que suas armas, elas são boas. Não se esqueçam, o Venti lançou sem arma a assinatura. E a do Zhongli é um lixo. Ah, então você está querendo dizer de que eu também acho que a Mavilka, ela deve seguir o mesmo padrão. De ser uma Arconte que vai ser bacana de dano. Não é que ela vai ser top de dano, ela vai ser bacana. A Lenha Clarge tem um buffzinho, por causa que, assim, as três tem buff. A Raiden tem o buff dela ligado a melhorar o ultimate da equipe e da Energia. A Nahida tem onde dar proficiência para a equipe. E a Furina tem onde dar bônus de dano para a equipe. Ou seja, a Mavilka, na minha opinião, vai ter as três primeiras constelações boas. Vai ter uma arma boa, um set bom, vai ser bacaninha de dano. E ela vai ter alguma coisa de melhoria para a equipe. Seja de ferrar os inimigos ou de melhorar o próprio time. Eu digo de ferrar por causa do Sombra Verde. Não se esqueçam disso. O Sombra Verde, ele tira a resistência do inimigo. Mas, voltando para a Raiden. Ela tem, eu diria que é o Kid Problema. O Kid Nerfzinho que já está chegando para ela. Tem uns inimigos que ex-dranam sua energia. Convemos, a Raiden, se ela não tem a ultimate dela pronta. A não ser que você esteja na equipe de Harper Bloom. Você vai se lascar. Eu estou falando sério. Você vai se lascar. Porque, geralmente, as equipes que eu coloco a Raiden. Que eu ponho. São equipes que dependem da ultimate dela. Gerar a energia para ela encher a ultimate dos membros da equipe. Ah, então, nesse caso, está querendo dizer que. Digamos que o Nerf que a Raiden sofreu até o momento. Foi alguns inimigos que drenam o Energia. É, para quem não notou. A maioria das vezes a Mihawk faz de Nerf. Ser uma situação que tem um inimigo. Sim, um inimigo. De que ele ferra com o Arconte. Foi a resistência de grupo dos inimigos para o Vente. Foi o sangramento das armaduras para o Zongli. E agora, para a Raiden ter esse esquema. De que já são alguns inimigos que drenam a Energia. Ela ainda é bacana. Ainda é boa. Ainda vale a pena ter ela. Por causa que ela é a melhor bateria do jogo. E eu acho que vai ser difícil alguém superar ela nisso. Porque até hoje o Zongli é o melhor escudo. E o Vente é o melhor controle de grupo do jogo. Só que aí de dano. É, de dano já é outra história. Porque de dano já está tendo muitos personagens melhores do que a Raiden. Mesmo se você colocar uma C3 da Raiden. Porque a Raiden não é exatamente para dar dano. Não é exatamente. Ela é mais para encher a bateria da equipe, na minha opinião. E dar esse buffzinho. Ser a driver da equipe. Vai, como é menos? É para a Raiden ser a driver da equipe. É, tanto que se você olhar. Ela é quem fica batendo em campo. E o site dela ajuda muito ela também. Mas eu já estou ficando repetitivo. Vamos pular agora para as duas mais novas. Que elas tenham menos para falar. Porque assim, sendo bem honesto. A Nahida, ela é nova o bastante. Para não ter muita situação de que ela já foi meio que castigada. Por quê? Ela é castigada quando? Quando o abismo faz você ter que ter muito... Tá, a Nahida é castigada quando no abismo tem muito inimigo que não reage com o Dendro. Ou inimigo que força você a levar alguém que não reage com o Dendro. Tá aí. É isso que acaba ferrando um pouco a Nahida. Só. Porque ela é boa de dano. A aplicação dela não é ruim. O buffzinho de prof dela é muito bem-vindo também. É, se bem que tem o caso de que mesmo com Cryo dá para você fazer queimadura. Aí você alimenta a queimadura para fazer com que o boneco de, por exemplo, Cryo faça Melt. Então ainda tem esse ponto de que se você fizer as combinações certas, você consegue dar uma calteradinha nessa situação de não reage com o Dendro. É, mas reage com queimadura. Não é Ganyu, não é Wesley. E de 90 naquele caso. O set dela é bom. Aqui, o set dela é esse aqui. É bom. As três primeiras constelações são boas. Tem a passivinha, dá dano, dá buffzinho para a equipe. Ela está nesse padrãozinho que eu falei de que começou com a Raiden, que eu acho que a Mavilka vai ter ele também. Só uma assinatura da Nahida que eu não vou muito com a cara dela, porque eu não acho que ela se sente tão bacana. E a Furina é aquele negócio. A Furina tem um probleminha só. Ela ocupa dois slots da equipe. Por quê? Porque você tem que levar um healer para você conseguir fazer a equipe ficar sustentável. Porque senão a Furina perde dano, ela não consegue se tacar fanfarra para o ultimate dela. Porque querendo ou não, ela tem um buff fantástico aqui. Tipo, assim, aquele negócio. A Raiden é a melhor bateria. A Nahida está sendo a que mais dá proficiência até o momento. E a Furina é a que mais dá bônus de dano para a equipe até o momento. Então vamos ver o que a Mavilka vai dar de buff fantástico. Será que ela vai ser o quê? Vai superar o ataque que o Bennett dá? Ou vai dar vida para a equipe? Seria mó engraçado ela dar vida. Justamente ela. Caramba. Mas é o que eu falei. Dar a Furina não tem muito o que falar, não sei isso. Ela precisa ter um healer na equipe. Meio que esse aí que é o porém dela. Só. Porque de resto, dá um dano legal. A aplicação dela é agridoce. Ela não é nem pouca nem muita. Ela é bastante para você fazer reações intercaladas. Fazer uma reação que precisa de Hydro e uma que não precisa. Tanto que o pessoal gosta de colocá-la por um exemplo. Com um boneco Dendro. E um Eletro. Ah, porque aí fica desencadeando. Aham. Reação de, eu acho que é propagação. E de super florescimento. Ficar desencadeando as duas. Por causa que ela não aplica Hydro o bastante para fazer toda hora ficar com essas reações ativas. Bem, eu volto a dizer. Os dois Arcontes que mais sofreu são os dois primeiros. A Nahida e a Furina não tem muito o que elas sofreram ainda. A Raiden está no meio do caminho. O dia que o maior sofrimento da Raiden hoje é que ela está, como eu posso dizer, ela está começando a ficar mais no papel dela de bateria. Porque tem bonecos melhores de dano. Tipo, New Vlatch? É. Tipo, Malani? Kinnit? Companhia? É, real. Uma Clorindia? É, fato. Já tem boneco melhor de dano do que uma Raiden da vida. Mesmo com o C2 eu acho que deve ter ainda um boneco melhor. Só que com o C2 a Raiden bate pra caramba. Porque convenhamos. Eu acho que é vergonha você falar que um boneco T5 com C2, C3, ele se iguala a um boneco novo CESAR. Eu acho que aí já é... Demais, né? Bem, fica por aqui. Isso aí é a situação dos Arconte hoje em dia. Se você está se perguntando se a Raiden vale a pena ainda, vale a pena, porque ela é bem genérica. Ela é bem versátil. É só ela ter energia pra fazer o serviço dela, que ela é uma ótima personagem pra novato. Em especial porque ela tem a Fisgada, que é uma arma que... Oh boy! Essa arma é um colírio pros olhos. E eu espero que você tenha pescado ela logo pra ela deixar de ser lenda urbana nas contas dos jogadores. Tranquilo? Vou ficar por aqui. Te vejo em meu próximo vídeo. Então, falou. Fui! 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 Obrigado.